Música Ok, boa noite a todos. A Parashat dessa semana chama Parashat Va'et Hanan. A gente sabe que todo o livro de Varim é uma repetição de tudo o que aconteceu durante os 40 anos que os judeus estavam no deserto. Moshe Rabbeinu chama todo o povo, ele repreende o povo e ele lembra tudo o que eles fizeram. E uma passagem ele fala Va'et Hanan ba'et Ahilemor Eu implorei para Hashem para poder entrar em Yeret Israel. A palavra Va'et Hanan ao pé da letra é Eu implorei, eu supliquei. Rashi fala que Va'et Hanan lembra a palavra HINAM HINAM é de graça. Quer dizer que Moshe Rabbeinu falou Deus me dê de graça, eu não tenho nenhum mérito, nada para te dar em troca. De graça, igual um mendigo que pede alguma coisa, ele não está dando nada em troca. Ele falou, por favor me dá. Era botar, presta atenção, tem alguém mais do que Moshe Rabbeinu com méritos no mundo? Moshe Rabbeinu está cheio de moeda de troca, fala Deus eu fiz isso, 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 em troca, me deixa entrar em Israel. Daqui a gente aprende como é que a pessoa tem que rizar. Quando a gente vai rizar, a gente tem que ter um sentido, um sentimento de que realmente eu não tenho nada, 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 nada. Porque se a pessoa falar, Deus eu dei tzedakah ontem, aí a Shem vai falar, mas quem te deu dinheiro para você dar tzedakah? Não, ontem eu cumpri o Shabbat, mas quem te deu ar para respirar para você cumprir o Shabbat? Então sempre o saldo é devedor. Quanto mais humilde a pessoa é na hora de rezar, quanto mais ele pede para a Shem, e realmente sentindo de verdade mesmo que ele não merece e que aquilo é um presente, aquilo é um donativo que Deus está dando, aquilo é uma tzedakah que a Shem está dando, mais chances ele tem de ser ouvido. Sempre quando a gente vai rezar, pode acontecer uma situação, veja se já aconteceu isso com vocês, a pessoa rezou bonitinho, Shachrit, Minchai, Arvit, fala hoje eu fiz tudo direitinho, hoje eu rezei bem, hoje eu estou bem. A Shem não esquece agora de me dar o que eu mereço, porque eu rezei bem. A pessoa às vezes tem um sentimento que ele fala, já que eu rezei tão bem hoje, eu mereço. Já que eu fiz tal mitzvah, eu cumpri o Shabbat, eu mereço. Isso é muito negativo. A regra é, rezou, esqueça o que você rezou. Esqueça, toca a sua vida, agora está na mão de Deus. Deus, jamais tem que barganhar com a Shem, jamais tem que fazer business com ele. Deus, eu fiz essa mitzvah, eu quero que você me faça isso. Deus, isso não existe. Deus não é uma conta corrente. Eu fiz, você me dá, eu errei, eu pago. Isso é conta de Shem, como é que funciona. As coisas não são imediatas. Tudo é computado lá em cima. Mas essas contas é só a Shem que sabe, só a Shem que pode mensurar. Quando ele vai pagar ou dar recompensa para a pessoa, isso está tudo na mão dele. Que mitzvah vale mais, que mitzvah vale menos, isso está tudo na conta de Shem. Mas uma coisa a gente sabe, que a mitzvah tem um valor para uma pessoa de recompensa e para outra pessoa tem outro valor a recompensa. Não é tudo igual. Por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade para levantar de manhã para ir para a reza. E ele vai lá, se esforça, se esforça e vai. E tem uma outra pessoa que não tem dificuldade em levantar de manhã. Tocou o despertador, ele desliga o despertador, levanta e vai para a reza. É óbvio que aquele que sofreu mais, a Shem vai dar mais recompensa. Aquele outro que não tem dificuldade para acordar, ele deve ter outra dificuldade, é outra coisa. Então a gente tem que saber que a gente não é capaz de mensurar a recompensa por nenhuma mitzvah. O que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte e não ficar cobrando a Shem, não ficar falando eu fiz, eu deixei de fazer, hoje eu rezei bem. Se a gente rezou bem, a gente teve uma sensação que a reza foi boa, terminou a reza, simplesmente esqueça que você rezou. Esqueça, agora toca a sua vida. Esse foi Moshe Rabbeiro. Para Shad Veit Hanan, tem escrito Shema Yisrael HaShem Elohen HaShem Echad. Vamos tentar entender o que é o Shema Yisrael, que a gente fala todos os dias, pelo menos duas vezes por dia. A palavra Shema natural, às vezes ela aparece como ouça, eu ouvi. Às vezes ela aparece como eu entendi. Shema Yisrael HaShem Elohen HaShem Echad, e às vezes aparece como eu recebo, eu vou cumprir, eu aceito o que você me falou. Então quando a pessoa fala Shema Yisrael HaShem Elohen HaShem Echad, tem três significados. Um é, ouça Yisrael, o outro é, entenda, e o outro é, receba, aceite Yisrael. O que? Que é Hashem Eloheno, e esse Hashem Echad. O nome Yisrael vem de onde? A gente sabe que quando Yaakov Avino lutou com o anjo de Esav, o anjo falou, teu nome não é mais Yaakov, agora teu nome é Yisrael, porque você brigou, que você lutou contra o anjo e venceu. Então Israel é, lutou contra Hashem e venceu. fica uma coisa estranha, como é teu nome? O que é Israel? Ah, Israel é lutou contra Deus e venceu. Isso é um nome? O que é Israel? Lutou contra Deus e venceu? Isso é um nome? Explicação é o seguinte, o que quer dizer brigar com Deus e vencer? Hashem às vezes decreta alguma coisa, Hasbeth Shalom, uma coisa ruim, Hasbeth Shalom, a pessoa está doente, o médico fala, olha, não tem o que fazer, alguma coisa assim, Hasbeth Shalom, decreto está feito, a pessoa reza, 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 Hashem fala, ok, eu vou mudar o decreto, você venceu. A briga, entre aspas, é conseguir mudar o decreto de Hashem. Isso é uma particularidade de Israel, que a nossa tefilá, a nossa reza, ela é capaz de mudar um decreto de Deus. É como se fosse, entre aspas, uma briga, que Hashem decretou uma coisa, e eu brigo, brigo, discuto, argumento, e é como se agora Hashem falasse, ok, pela tua reza, eu vou mudar o decreto. Então, Israel é brigar com Hashem, e vencer, quer dizer, a gente consegue mudar os decretos, através da reza. O nome Amonai, a dor, que não pode falar, ele está escrito em quatro letras, Yud, depois He, depois Vav, depois He. Isso significa, passado, presente e futuro. E o nome Amonai, que a gente usa, é dono de tudo. Então, quando eu falo, Shema Israel, ouça Israel, Hashem, Hashem é atemporal, ele está acima do tempo, e ele é o dono de tudo, Eloheno, Eloheno é todo poderoso, Hashem, ele é o dono de todas as forças, não tem, nenhuma, outra força no mundo, que rege o mundo, apenas Hashem, quem faz chover, é Deus, quem faz ter sol, é Deus, quem faz eu levantar minha mão, é Deus, quem faz um tsunami, quem faz um vulcão, quem faz uma pessoa nascer, morrer, ganhar na loteria, perder dinheiro, tudo é Hashem. isso significa, Eloheno, ele é, o dono de todas as forças, e por que está escrito, Eloheno, nosso, Rashi fala, que hoje, não são todas as religiões, que acreditam no nosso Deus, mas um dia, Hashem erhad, um dia, ele vai ser único, quando chegar o Mashiach, todas as nações, vão falar, o Hashem de Israel, ele é o único Deus, então hoje, ele é Eloheno, hoje, a gente acredita nele, mas o Baixão de Yah, que é Hashem erhad, ele vai ser único, para todas as nações, quando chegar o Mashiach, Hashem, todo mundo vai reconhecer, o Deus como, o único Deus, e as pessoas, não vão mais acreditar, em idolatria, não vão mais acreditar, em outra coisa, o mundo vai continuar, mas eles vão reconhecer, que Hashem é o único, tem uma ordem, de amar Hashem, Rashi fala, que não dá, para comparar, uma pessoa, que faz as mitzvot, por amor, e uma pessoa, que faz uma mitzvah, por temor, porque uma pessoa, que faz uma mitzvah, por temor, quando aperta, o ser, ele fala, não aguento mais, ele chuta tudo, quem faz por amor, acontece o que acontecer, a gente sabe, que tiveram vários, tzadikim, que até na época, do holocausto, que foi a maior desgraça, que aconteceu com o povo judeu, tiveram vários tzadikim, que se mantiveram na fé, e saíram mais fortalecidos ainda, porque, porque o amor, que eles tinham por Hashem, é tão grande, que todos os testes, que eles passam, isso é um nível muito alto, que todos os testes, tudo que Deus fez com eles, durante o holocausto, eles conseguiram sair, mais fortificados, e fazendo as mitzvot, tem um rebe chamado, Admor Miklois, em Burco, o livro dele é impressionante, ele nunca deixou de colocar, Tufilin, e ele passou por campo de concentração, o amor, que ele sentia a Hashem, era tão, tão grande, que ele não abandonou, uma pessoa que sente, que trabalha Hashem, por temor, às vezes, numa dificuldade, ela fala, não aguento mais, mas quem faz por amor, mesmo em dificuldades, mesmo em testes, ele consegue fazer, agora tem uma pergunta aqui, como é que Hashem manda eu amar ele? Amar é um sentimento, ou eu gosto, ou eu não gosto, é um sentimento, como Hashem fala, Beav Talerah HaKamoham, e o próximo como a ti mesmo, é um sentimento, existe uma, uma fórmula, existe uma receita, de como gostar, ou de alguém, ou do próximo, ou de Hashem também, essa receita é, se esforce por ele, faça por ele, o Yaudí que fala, eu amo Deus pelo coração, mas não faz nada, por Hashem, ele não ama Hashem, igual um pai, porque o pai ama seu filho, acima de qualquer coisa, porque ele deu pelo filho dele, ele se esforçou pelo filho, então isso fez com que ele gostasse, do filho dele, então quando está escrito, Beav Talerah HaKamoham, Ami Hashem, só tem uma maneira, de amar Hashem, estudando o Torah, se esforçando nas mitzvotas, acordando cedo, fazendo as coisas, isso aqui traz para ele, Amor Hashem, Becholevavechá, deveria ter escrito, Becholevavechá, nós temos um coração, porque ele está escrito, Becholevavechá, dois corações, Hachamim nos ensinam, que a pessoa tem dois corações, tem a vontade do Yetzir Hatov, e tem a vontade do Yetzir Hara, eu preciso pegar essa minha vontade, até mesmo a vontade do mal, e transformar ela para o bem, e vencer, e assim eu vou servir a Hashem, com os dois corações que eu tenho, o coração do Yetzir Hatov, e o coração do Yetzir Hara, Becholevavechá, ou Becholevavechá, o que quer dizer Becholevavechá, com a tua alma, quer dizer que se vier um goi, e falar, ou você se ajoelha para estar, ou te mato, eu devo entregar a minha vida, por Hashem, depois está escrito, Becholevavechá, o que é Becholevavechá, o seu dinheiro, quer dizer que se vier um goi, e falar assim, olha, ou você se ajoelha para estar, eu vou tirar todo o teu dinheiro, que você tem, a pessoa fala, tira meu dinheiro, mas, eu não vou, ajoelhar para uma estátua, e eu pergunto a vocês, se a Torá fala, se a Torá fala, você tem que entregar a tua alma, em nome de Hashem, não é óbvio, que ele tem que entregar o dinheiro, a ordem não está, a priori não está certa, porque tem escrito, Becholevavechá, Becholevavechá, ame Deus com tua alma, e ame Deus com teu coração, com teu dinheiro, deverá estar ao contrário, ame Deus com teu dinheiro, inclusive com a tua alma, mas está ao contrário, ame Deus, entregue sua alma, entregue seu dinheiro, se eu já vou entregar minha alma, é óbvio que eu estou disposto a entregar meu dinheiro, então deverá ser a ordem assim, ame Deus com teu coração, com todo o teu dinheiro, e com toda a tua alma, até mesmo tua alma, mas está ao contrário, entenderam a pergunta? Hachamim falam, tem pessoas que gostam mais do seu dinheiro, do que sua própria alma, então por isso a Torá fala, sua alma e até o seu dinheiro, você tem que entregar para Hashem, porque tem gente que gosta mais do dinheiro, do que a sua própria alma, vocês conhecem alguém, que gosta mais do dinheiro, do que a própria pessoa? Alguém conhece alguém assim? Existe alguém assim? se vocês me disserem, Hasvechalam é alguém que é assaltado, ele prefere não entregar o dinheiro, e morrer, mas esse homem, se ele soubesse que ele ia morrer, ele teria entregado o dinheiro, só que ele acha que ele vai sair vivo, o Gaon Divina fala, que pessoa é essa, que gosta mais do dinheiro, do que o próprio corpo, o Gaon Divina responde assim, tem pessoas que você fala, eu encaro a religião, olha, na religião tem jejum, manda, tem duas noites por ano, que a gente não dorme, Shavuot, e Roshanarabah, manda, Sukkot tem que dormir fora de casa, eu aguento, Pesach tem que comer, Matzana pode comer pão, manda, tem que Datsdaka, opa, aí já não, ele gosta mais do corpo dele, mais do dinheiro do que do corpo, ele está disposto a fazer qualquer sacrifício, e dinheiro não, então diz o Gaon Divina, tem pessoas que gostam mais do dinheiro, do que a própria alma, e Roshanarabah, traz a segunda explicação, Bekol Midal Midah, Shemodet Lecha, Ben Bemidat Ova, Ben Bemidat Pura Anut, Roshanarabah, traz a segunda explicação, que quer dizer, Bekol Medecha, não todo o teu dinheiro, e sim tudo o que te acontece na vida, tanto as coisas boas, como as coisas menos boas, a pessoa tem que amar a Shem, Vehayu Adewarim Ma'ela, Shalom Nochim Itza, Vehayom Al Levavecha, e as palavras que estou te ordenando hoje, que estejam sobre o seu coração, não existe uma maneira, de a pessoa, assim o Rashi fala, de amar a Shem, mas não sei estudando o Torá, porque quando você estuda a Torá, você está estudando o livro, que a Shem escreveu, conhecendo, lógico, que com nossas limitações, a Shem, uma pessoa que não estuda a Torá, não tem como ele saber, o que a Shem quer, ou deixa de querer, porque o que ele quer, é ter escrito aqui, então a pessoa fala, sabe o que? eu vou agora, achar que Deus, deixa de falar, você já estudou, você viu toda a matéria, estudou com todos os comentaristas, então a pessoa que não estuda a Torá, não tem como, conhecer a Shem, isso é, essas palavras que estejam, em cima do seu coração, e é interessante, que está escrito, as palavras tem que ficar, sobre o coração, porque não está escrito, dentro do coração, é em cima, vem uma explicação assim, tem pessoas que tem, o coração duro, fala, 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 o cara é teimoso, não, não quero ser religioso, não, não acredito, continue falando com ele, o coração está fechado, aqui, aqui, mas não entra, mas o dia que ele amolecer, o dia que ele estiver emocionado, com alguma coisa, o dia que ele estiver aberto, para ouvir, vai abrir o coração, o que vai entrar, a Torá, que estava aqui, continue falando, um dia, quando ele abrir o coração, o que vai entrar, é a Torá, ensina em Torá, Levaneja, Rashi fala, são os alunos, então, aqui, ao pé da letra, Levaneja, para os teus filhos, Rashi fala, são os seus alunos, mas está escrito na Torá, Vixinantam, não está escrito apenas, ensine, e sim que eles saibam, e a pessoa também tem que saber, afiado, que uma pessoa te pergunta alguma coisa, vou pensar, fala, fala, o estudo da Torá, tem que estar na mão dele, claro, então, para isso, você precisa repetir várias vezes, Agumará, repetir várias vezes, o que ele estuda, para aquilo entrar, e ele poder responder, a Torá fala, que a maioria do nosso papo, a maioria das nossas conversas, tem que ser em Torá, Daqui tem a mitzvah, de fazer o Shema a Israel, é na hora que a pessoa vai dormir, quer dizer, o Shema a Israel à noite, e na hora que a pessoa levanta, então, todos os dias, o Yodi tem a obrigação, de ler o Shema, pelo menos duas vezes por dia, de manhã, e à noite, acordou, o Yodi faz o Shema a Israel, então, tem que fazer assim, Shema a Israel, o Shema a Israel, o Shema a Israel, o Shema a Israel, Baruch, Shema a Israel, Malchuto, leolam veeno, Malchuto, ele abasa assim, que ele está recebendo, que Shema a Israel, tem que amarrar o Tefilim, Ot é um sinal, quando o Yodi coloca o Tefilim, isso é o pacto entre ele e Hashem, o sinal de que você é o Yehudi, é o Tefilim, o Karimbo, sem comparar a Hasbushalam, a mulher ao Dino, a pessoa que coloca a camisa de um time, esse é o time dele, ele não vai colocar a camisa do Palmeiras, se ele é corintiano e vice-versa, vai colocar a camisa, que ele se identifica, o que identifica o judeu, qual é o uniforme do judeu, é o Tefilim, quando a pessoa coloca o Tefilim, está colocando o símbolo, está colocando o uniforme dele, está colocando o que simboliza, aonde está, quem sou eu, quando ele coloca o Tefilim, então está escrito na Torreia, Beuletotafot ben Enecha, daqui nossos sábios aprendem, que tem que colocar o Tefilim, o Tefilim tem quatro compartimentos aqui, e o da mão, tem um pergaminho só, com quatro Parashiot, Kadeshli, Berhayash, Maestrael, Berhayá e Mishamoah, aqui eles são divididos em quatro compartimentos, e aqui coloca na mão, assim, fala, A Kipá tem o mesmo nível de importância do Tefilim? Não, o Tefilim é muito, muito, muito superior, não é nem para comparar, o Tefilim é da Torata, a gente acabou de ler, a Kipá, nossos sábios, sempre se colocou Kipá, sempre, antigamente as pessoas andavam com a cabeça coberta, era muito comum ter um turbante, ou um chapéu, isso era sinal de respeito, o Tefilim é muito, muito importante, o Tefilim, Gumará fala coisas muito pesadas, para quem não coloca Tefilim, não é o momento agora, mas existe uma Gumará muito pesada mesmo, Karkafta delomana Tefilim, uma pessoa que não coloca Tefilim, chama Pochea Israel, ele é pior que Rasha, se a pessoa não sabe o que é Tefilim, é lógico que Deus é piedoso, Deus é pai, coitado, ele não sabia, etc, não sabe a importância, mas uma pessoa que sabe a importância do Tefilim, e deixa de colocar Tefilim, e não está nem aí, e acha que isso não é importante, ele é de seu nível, e ao invés de ser a Shá, ele é a Pochea, pior ainda, o Kutavta, al Mezuzot Batecha, ou visharecha, e tem que colocar a Mezuzah, nos portões de casa, e os portões do seu char, por isso, Lá se fala aqui para a gente, Mezuzat Ketiv, shen zarich ela achat, ou visharecha lerabot, sharecha tzerot, sharei medinot, visharei aiarot, todos os portões devem ter Mezuzah, a Mezuzah é uma proteção, a Guimarã fala normalmente, vocês sabem, eu li no livro, onde estava o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, o pai, no ataque de 11 de setembro, ou não filho, 11 de setembro, onde ele estava, o Bush filho, dia 11 de setembro, quando teve o ataque das torres, ninguém sabe, eu li no livro que tem, sim, sim, mas daí, quando descobriram, tiraram ele de lá, e levaram, tem um esconderijo secreto, nos Estados Unidos, que ninguém sabe onde, que é um bunker, que o presidente fica lá, em qualquer ataque, eles pegam as pessoas mais importantes do país, colocam no lugar ultra secreto, isso eu li no livro, daí as pessoas, os soldados tem que, tem que proteger, como ela fala, um rei, ele fica no lugar mais protegido que tem, e os soldados ficam, tendo que defender ele, como ela fala, Deus não é assim, Deus fica fora de casa, e ele protege a gente, a mezuzah, ela fica fora da casa da pessoa, porque quando você fecha a porta, ela fica do lado de fora, e ela é quem vai proteger, a casa, então, a maior proteção para uma casa, são as mezuzot, que a pessoa coloca, na casa dele, ao sair, ele beija a mezuzah, e pede para Hashem, que ele esteja bem acompanhado, e que os familiares dele, que estão em casa, estejam protegidos, então a mezuzah, ela vem diretamente, depois do tefilim, porque os dois, é um pergaminho, escrito, o Shema Israel, o quanto que é importante, a pessoa ter mezuzah em casa, e tefilim, tefilim no braço e na cabeça, a mezuzah em casa, e tezit, fazem com que a pessoa, esteja mais protegida, espiritualmente, isso que a gente aprende, então, o Shema Israel, dizer que Hashem é único, Hashem é atemporal, onipresente, e onipotente, ele está em todos os lugares, eu tenho mitzvah de Amashem, inclusive, dá todo o seu dinheiro, para não trocar a nossa religião, isso também é o Shema Israel, dá todo o dinheiro, dá alma, servir Hashem de coração, e estudar a Torá, a ponto de que a pessoa, saiba a Torá, ao pé da língua, e, o tefilim, e a mezuzah, todos os dias, o Yudit tem que fazer, na verdade, tem mais outras duas, para a Shod, vai, e vai, todos os dias, o Yudit tem que fazer, pelo menos, duas vezes por dia, esse é o nosso hino, o hino do Yudit, como vocês falaram no começo, qualquer coisa que acontece, é falar, Shema Israel, Hashem Eloquim, Hashem Echad, porque isso é o hino do Yudit, é dizer que Hashem é único, ele está em todos os lugares, e ele é o Todo-Poderoso, muito obrigado pela atenção.